Moleque, hoje eu vou te mostrar o jogo de terror, mais maneiro pra você jogar com seus amigos Dá pra você jogar tanto no Android quanto no PC, o nome do jogo é Slender Tubs E no final do vídeo eu vou estar ensinando a vocês a instalar o Slender Tubs tanto no PC quanto no Android Seguinte coisa, no Android não tem como jogar online, tá? E você só consegue jogar o Slender Tubs 3, você não consegue jogar esse daí que eu tô jogando que é o 1 Mas já ao contrário, no PC você já consegue jogar online E já deixa aí seu like, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos E vamos pros melhores momentos Ih, tem um cremezinho ali rapaziada Quem pegar vai ter que correr Corre, 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 corre Tá mesmo? Corre, Gabriel, eu tô da ajuda, Gabriel, eu tô da ajuda, gente Meu Deus, que susto Tá na praia, tô chegando, pô, perdi Cadê tu? Tá pra que lado da praia, tá pro final? Eu bati na parede Ah, ele tá comigo Caralho, ele não fez barulho Meu Deus, que susto, caralho Meu Deus, aqui, aqui Corre, 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 que o capeta tá aqui, porra Quem é que tá na frente? Quem que saiu disparado aqui? Moleque, o bicho vai ver Ah, eu tô aqui Eu tô perto de vocês, mano, porra Apareceu o... Corre Mano, parou de escalar a montanha Alfinete do capeta Mano, eu queria... Corre, Corre, pode correr, olha pra frente Ah, o capeta corre Pra caralho Acelera Vai, Juan, olha pra frente Eu tô olhando Uh, a casa De novo? A gente já veio aqui Vai lá, Antônio, vai lá e fala aqui Agora é R2, agora é R2 Tá, eu tô por cima Eu também Oi, qual foi? R2 Corre, corre, corre Passa, ele tá aí dentro, ele tá aí dentro Meu Deus, eu pulquei, parra Ele tá aí dentro Ele já meti o pé Mas ele tá aí dentro Rapaziada, socorro, pela mãe de Deus Que saí, vocês saíram Ele tá aí dentro Ele acabou de passar Eu não entrei Mano, eu falei que ele tá aí dentro, esses animais Pera aí, R2 É, eu tô aqui Vicky, corre, corre, que ele tá aqui Corre, corre, porra R2 Morri, eu morri Mano, que porra Rapaziada Rapaziada Morri? Não, vai ser renovado na minha tela Ele me deu um hit Eu escalei a montanha Eu passei pela água E eu tô aqui vivo Eu tô andando Vamos lá Pra você que vai querer jogar no seu PC O SlenderTabZone O que você vai precisar fazer Vai vir, vai entrar nesse site aqui Admin VPN E vai clicar aqui, ó Free Download Ele vai começar a baixar, ó Baixa aqui já, ó Dois cliques Vai executar como administrador Você permite Clica no sim Instalar Enquanto isso eu vou pedindo pra vocês deixarem o like aí E se inscreva no canal também pra não perder os próximos vídeos Ó, aqui já instalou, ó Clicou aqui, ó Conectando Talvez no de vocês peçam pra reiniciar pra instalar um drive No meu não pediu Porque o meu drive já tava instalado Você vai ter que fazer isso aqui, ó Rede Criar nova rede E aqui, ó Você vai botar o nome Vamos criar aqui, ó Então, uns números aqui Você vai instalar o jogo No de vocês Vocês só vão extrair a pasta Eu vou botar o link no MediaFile Vocês vão extrair a pasta E vai vir com esse iconezinho aqui, ó Dá dois cliques nele Ele vai executar como administrador Você aceita Ó Next Next Start Instalou, ó Agora ele provavelmente vai ter que na área de trabalho, ó Dá dois cliques Normal Ah, verdade Antes, antes de você abrir o jogo, ó Pega a visão Teu amigo vai ter que baixar o hadmin também Isso é só pra quem faz no PC O que ele vai ter que fazer, ó Você criou aqui essa rede Você vai vir aqui, ó O teu amigo, no caso Rede Entrar em rede existente E aqui ele vai botar o nome Da rede que você criou E aqui ele vai botar a senha Que você criou também Por isso que você tem que lembrar das duas Do nome da rede e da senha Bom, executando o jogo, ó Vamos executar aqui, ó O que você vai precisar fazer? Você abre o jogo Multiplayer Você vai vir aqui, ó Só vamos botar aqui Copy E aqui você vai escolher as fases Tem de noite, tem de dia Ó, tem de noite, tem de tarde, tem de dia Vamos botar aqui de dia Só pra vocês verem, ó Vai abrir essa tela aqui, ó Tá vendo aqui em cima? Aqui é onde você tem que vir E botar seu IP Como é que você vai pegar seu IP, ó Seu IP é esse daqui, ó O nome aqui vai estar diferente, tá? O nome aqui você pode renomear Ó, você vem aqui Botãozinho direito Copiar endereço de IP Você vai botar aqui Ctrl V Aqui em cima E você vai clicar aqui em host E o seu amigo Ele vai ter que fazer a mesma coisa Só que aí, como é que ele vai fazer? Quando vocês criarem A rede E ele entrar Vai estar tipo assim, ó Se você for hostear Vamos supor aqui que eu fosse entrar no servidor aqui dele Eu venho aqui Seleciono o nome dele Botão direito Copiar endereço de IP E vai vir e vai colar aqui também Já que é você que vai hostear Você vai clicar aqui, ó Host as victim Que aí você vai hostear o servidor Quando você clicar aqui em host as victim O jogo já vai iniciar Quando o jogo iniciar Seu amigo já pode entrar Vamos botar aqui, ó Iniciou Já estamos aqui já no jogo Agora seu amigo vai entrar E é isso Se você ficar parado O bicho te mata, tá? E pra você instalar E pra você instalar no Android Você vai ter que instalar o SlenderTubs 3 Não tem um E não tem como você jogar multiplayer por enquanto O que você vai precisar fazer? Você vai entrar no site do link da descrição Ou você vai entrar no link do Mediafire Eu vou deixar os dois, tá? Você vai vir Vai clicar aqui em multiplayer Você vai vir aqui, ó Na opçãozinha que tá escrito Android Mediafire Mediafire Você vai pegar Vou botar aqui, ó S3MP2-3.apk Vai abrir aqui E é só você baixar E instalar o normal Como um apk Os servidores não estão online Por isso que não tem como você jogar online Com seu amigo Mas com o tempo Eles vão reabrir os servidores Eles fecharam por conta dos hacks É isso Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Tamo junto Valeu Tchau